Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Elden Ring e dica pra galera que tá começando, né? Pessoal, isso talvez, né, pra galera que joga há um bom tempo, pô, Kalil, não acredito, você fez um vídeo sobre isso, puta coisa inútil Mas na verdade não é, galera, até porque eu também apanhei pra entender como é que funcionava E se você tá começando o game agora, pô, tá aí essa dica, você vai saber, tá? Tá vendo ali em cima, pessoal? Olha só, eu tô mexendo ali, ó Tá vendo na... na... na vinha de seleção ali, ó Esses são os encantamentos do jogo, umas magias, né, uns poderes e tal, enfim E tá vendo que fica desabilitado? Por que que ele fica desabilitado? Essa é a grande questão e eu não entendia Agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Primeiro, você pegou um encantamento, vou mostrar aqui pra vocês no... no inventário Eles vão ficar aqui, ó Na... na vinha de encantamentos, tá vendo? Eu tenho alguns aqui, por exemplo, eu tenho esse aqui de fogo Eu tenho esse outro que faz uma... uma bola de fogo na mão, pá Eu tenho esse aqui que é muito importante Ele cura, né, veneno e a podridão escarlate, né, são duas situações, né, bem complicadas Quando você acaba sendo envenenado ou mesmo, né, acaba ficando com podridão Cara, isso vai consumindo você até a morte se você não tiver os itens pra curar Ou o encantamento, né, pra poder extinguir de uma vez essas condições Enfim, mesmo você tendo os encantamentos aqui Ele não está habilitado lá pra mim, tá vendo, ó Como que eu habilito isso aqui? Digamos que eu quisesse usar aquele que tem o símbolo da mão, né, que faz uma... uma tocha na mão Você precisa ir até uma graça Beleza, chegando lá, você tem que memorizar o feitiço Vem pra cá Você tem dois slots, se eu não me engano, depois você pode até aumentar esse slot pra três ou quatro, se eu não me engano Você vai escolher o slot que você quer, beleza? E você vai escolher o feitiço que você quer Cada um deles tem uma condição Por exemplo, esse limps, ele vai exigir doze de fé pra mim Esse daqui, dez E assim por diante, né? Digamos que eu queira pegar esse cara aqui, ó O... chamas, beleza? Eu vou clicar nele Pronto, ele foi lá pra cima do slot, ok? Vou sair Notem que ele está ali agora, ó Tá vendo? Só que continua desabilitado Por quê? Porque eu preciso ter um item no meu inventário, galera Que eu não tenho aqui agora E eu vou mostrar pra vocês onde ele fica Um dos lugares onde você pode pegar, né? Pelo menos é onde eu encontrei Lá na mesa redonda Chegando na mesa redonda Você precisa ir no mercador Tá aqui Comprar É este item, pessoal Selo de dedo Olha aí Um selo sagrado dado pelas donzelas dos leitores de dedos O qual serve de catalisador pra lançar encantamento Então, ó Primeiro Os encantamentos devem ser memorizados em um local de graça perdida Que é aquilo que a gente acabou de fazer E um selo sagrado deve ser equipado pra você poder lançá-los Então, vamos comprar aqui um Comprei, beleza? Agora, eu só preciso entrar no equipamento, beleza? Vou aqui no... No da mão esquerda, por exemplo E seleciono o nosso selo de dedo Tá vendo ali? Beleza Vamos sair daqui Pronto, olha só Agora Na seleção Eu tenho O catalisador Note que agora Os itens Ficaram de cor mais viva Ou seja Selecionáveis Prontinho, caras Agora eu só preciso Usar Olha aí Vamos escolher a bola de fogo, ó Tá vendo? Tá vendo? E já era, pessoal É dessa maneira que você vai utilizar os encantamentos dentro do jogo, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês Que vocês tenham entendido e tal E qualquer dúvida, coloquem aqui embaixo Que se eu já souber responder Eu respondo também, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau 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 Tchau